Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. A relação de Lucas e Jéssica ainda está agitando bastante a 18ª edição do BBB. O modelo, que chorou recentemente após ouvir que estava desrespeitando a noiva ao se aproximar da colega de confinamento, continua bastante próximo da amiga. Em nova conversa, Jéssica aproveitou o papo para cantar uma música bastante conhecida para Lucas. Lucas. Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora, cantou a sister. Lucas deu risada e os dois mudaram de assunto. A canção trata-se de me apaixonei pela pessoa errada, um dos maiores sucessos do extinto grupo de pagode exalta zamba. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.